E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês mais um tutorial do Assassin's Creed, vai o rala pra vocês E dessa vez eu tô trazendo um vídeo de como pegar o martelo de Thor no jogo É muito simples, só tem alguns passos que você deve seguir antes Que é o seguinte, pra você conseguir pegar o martelo, primeiro você tem que ser digno Como que você vai ser digno no jogo? Você tem que ter todas as roupas do set de Thor As quatro primeiras peças do set eu já ensinei a pegar, que é só matando as três bruxas Que está pelo mapa do jogo, simples, matou as três, vai pegar os quatro Pra pegar o capuz que é a última peça, você tem que eliminar todos os templários da ordem dos anciões do mapa Todos do jogo, tem que matar todos Nisso o Heaton vai ajudar a eliminar o penúltimo, ele vai ajudar uma missão pra você conversar lá e descobrir quem que é o último E nisso você vai ganhar o capuz de Thor Vendo todo o set completo, o capuz, a bota, o elmo, a luva e a armadura Você vai ter que fazer o seguinte, você vai abrir o mapa e vai lá na parte da Noruega E vai vir nesse ponto aí, exatamente nesse ponto Nessa parte você vai encontrar o martelo de Thor E só então depois com todas as roupas, todas as peças do elmo, do elmo não, do set de Thor Você vai conseguir levantar o martelo Caso você for nessa localidade sem estar com o set completo, você não vai conseguir Mesmo que você já tenha pegado todas as peças e não tiver com elas também equipadas Você não consegue levantar o martelo A partir do momento que você equipa e vai no martelo Tem até uma animação até que bem legal de você conseguir no martelo Ele é um martelo muito forte, muito bonito e poderoso Toda vez que você vai atacar com ele, ele solta aqueles raios lá São de base das armas da primeira civilização Solta aqueles raios lá Ele vai stunar os adversários Eu achei ele até mais forte que a Excalibur Contando que ele é de uma mão E ele é bem mais leve também durante o seu jogo Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos, certo? É isso aí galera Valeu, falou Fui! Fui!